Olá você, querido inscrito no canal, lá você é investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Seja bem-vindo ao portal XRP. XRP em 5 minutos ou menos. Eu vou trazer para você agora uma matéria falando sobre ETP, ok? Tem muita dúvida no mercado, tem muita gente falando sobre ETP, XRP e surgiu dúvida. Eu vou trazer aqui para ver se a gente consegue clarear um pouquinho o que é um ETP e sanar as dúvidas, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou com a matéria apresentando para você a 21 shares, né? Se deixar aqui, né? Se essa parada aqui deixar. Eu vou apresentar para você o que é a 21 shares, bom? Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. 21 shares. Aqui vem mostrando aqui o que é essa empresa, né? 21 shares, Ripple, XRP, ETP. Valor patrimonial líquido 16,31. 16 dólares e 31 centavos. 100% apoiado fisicamente por XRP. O quinto, o sexto maior cripto ativo em valor de mercado. 21 shares, Ripple, XRP, ETP, AXRP. Acompanho dos empenhos do XRP. A AXRP aparece uma maneira simples, regulamentada e segura para os investidores obterem a exposição ao crescimento do Ripple. Um protocolo de pagamento que permite a transparência nacional de dinheiro. Ativos sob gestão, 49 milhões, 842 mil e 571 dólares. Retorno acumulado no ano, 1,96 negativo. E aqui, mais 4% mudança no um dia. No dia está 0,4 positivo. Visão geral, 8 de janeiro de 2024. 100% apoiado fisicamente por XRP. O sexto maior cripto ativo em valor de mercado. O 21 shares, Ripple, XRP, ETP, AXRP. Acompanha o desempenho do XRP. A AXRP aparece uma maneira simples, regulamentada e segura para os investidores obterem a exposição ao crescimento do Ripple. Um protocolo de pagamento que permite a transparência internacional de dinheiro. Então, ele repete aqui, né? E o que é interessante a gente ler, ó. Regulamentada e segura para os investidores obter a exposição ao crescimento da Ripple. Ou seja, eles compram um ETP para poder estar legal, né? Estar regulamentado. Benefícios. Bem integrado. A Ripple opera uma abordagem integrada para pagamentos internacionais. Com mais de 300 instituições financeiras conectadas à rede de pagamentos da Ripple. A sua forte ligação às finanças tradicionais. Permite aos investidores participar da convergência da blockchain com o sistema de pagamento TradeFi. Fácil e familiar. Adicionar criptografia ao seu portfólio não precisa ser complicado. Invista com seu consultor ou plataforma de corretagem existente e mantenha seus ativos em um só lugar. 100% apoiado fisicamente. O AXRP é 100% apoiado fisicamente pelos Ripples subjacentes e mantido em armazenamento por um custo adiante de nível institucional. Oferecendo maior proteção do que as ações de custódia disponíveis para investidores individuais. Neutro em carbono. Desde 2018, 21 cheiros é totalmente neutro em carbono. O compromisso envolve compensar a pegada de carbono através da Iniciativa Verde, como a geração de energia mais limpa. Esforços de reforestação, reforestamento e proteção dos recifes de coral. Todas orientadas para a salvaguarda do planeta para gerações futuras. Informações técnicas, início dia 1º de abril de 2019, porra, logo dia 1º de abril, né? Aqui vem o emissor, o número, o valor, 49.842.571 dólares em Ripple. Aqui vem os títulos, o valor de hoje, 16 dólares e 31 centavos, a taxa, não é empréstimo elegível. Aqui vem outros ETPs, né? A, XRP, Valencia, E, 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 Reuters, WKN, Inave e Bloomberg. Vou passar por eles todos para você. Vamos ver quem é a empresa? Sobre nós. Quem é 21 shares? O maior emissor mundial de produtos negociados em bolsa de criptomoedas, ETPs. 21 shares é o maior emissor de ETPs do mundo. Aí é que vem falando sobre a ETP, sobre a 21 shares, né? Aqui, provavelmente, os CEOs e a COA, né? O CEO e a cofundadora, né? O cofundador N. Rajwan e a cofundadora Oferea Schneider. Nos Estados Unidos é cofundador também, é CEO para cá e CEO para lá, né? Ela também é um CEO. CEOa foi engraçado, né? 5 anos desde a criação da empresa, 2,3 bilhões de ativos sob gestão, quer dizer, mais de 2,3 bilhões de dólares de ativos sob gestão, mais de 110 funcionários globalmente espalhados aí pelo mundo, 12 trocas, 12 exchanges, 40 ETPs criptográficos, 210 listagens. O número em janeiro de 2024. Então, é mais ou menos para você saber quem é a 21 shares. E os ETPs que estão listados, a gente vem aqui e, ó, investe, investe em ponto com. Ele vai falar aqui sobre um AXP Amo Ripple. Esse aqui é o que foi listado lá na Fidelit. E o pessoal fez confusão achando que era da Fidelit, ok? Esse é um ATP. Esse aqui é da Suíça. Aí vem aqui outro ATP. Outro ETP. Esse aqui é da Alemanha. Deixa eu abrir. Esse aqui é uma gestora que tem o AXRP Open. Também 21 shares, tá? Ele é da Alemanha. Vamos ver outro aqui, que também representa a 21 shares. E também está, né? É um ETP dentro da 21 shares. Esse aqui também é alemão, tá, gente? Brosse Frankfurt. 21 shares, Ripple, XRP, ETP. Aqui tem outro código, tá vendo? Tem uma chavezinha diferente, ó. Então, também mais um ETP, ok? Deixa eu tirar isso daqui. Não consigo tirar. Então, vamos assim com isso aqui mesmo. Está justamente em cima de onde eu estou mostrando. Que coisa, né? Sai daí, cara. E aí, cara. Vamos de novo? Me deixou mudo. Ih, a gente está confuso. A gente está confuso. Mais um, mais uma gestora. É, aqui, Google Finanças, 21 shares, Ripple, XRP, ETP. Aí, vamos lá. Mais uma gestora aqui com ETP e XRP. Essa também é alemã, com Direct. Também representa INAV Amo Ripple, ETP. Mais um. Também uma gestora da Alemanha. Acho que tem mais um aqui. Não, não. Aqui, esse. Mais uma gestora aqui. É Boom Bloomberg, né? Falando do AXRP. Aqui também, ó. 21 shares, Ripple. Então, tem muita coisa de ETP espalhado por várias gestoras, né? Agora você entendeu um pouquinho. Eu também estou buscando entender essa nomenclatura nova, né? Do que é um ETP. Ou qual a importância dele para a XRP. É interessante saber que a Grace Cale está preparando para também fazer um ETP de XRP. Quando ela recoloca a XRP na sua cesta de produtos, já é um indicativo que ela vai viver com um ETP e futuramente um ETF. Então, as coisas estão evoluindo no seu tempo, né? Da sua forma. Mas é importante para você entender esse mini tutorial sobre ETPs. E a XRP sendo listada em várias exchanges, em várias plataformas. Tendo como base a 21 shares, que é a maior gestora, é a maior empresa de lançamento de ETPs do mundo. É isso aí, pessoal. Para esclarear um pouquinho essa confusão que ficou criada em ETP, ETF, essa sopa de letrinha. E para você ter mais ideia do que está acontecendo. Ok? Um grande abraço para você. É uma honra saber que você está aí do outro lado, passando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Grato pela confiança, grato pela presença. Você sabe que esse conteúdo é educacional e informativo. Aqui não será dada a indicação de compra ou venda de algum criptoativo. Você vem aqui, estuda, avalia, aponte, critica e, por sua conta e risco, decide fazer no mercado de criptomoedas. Grande abraço. E a gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Ah, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo aqui. E curte e compartilhe se gostou. Tchau, tchau. Grande abraço.